Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Se liga, mano, aqui só pra apostar, vou mostrar meu vocabulário, salatário Então vou mostrar qual que é, que esse que é meu trabalho, sabe por que, menor? Agora que que eu vou falar, pegou a da prática cá, só pra vir pra apanhar Eu tô olhando perdido, se liga no meu papo, eu vou chegando, mano Agora que arredaço, sabe por que, menor? Esse aqui é meu sossego Eu chego aqui fazendo e faço só arredo, sabe por que? Eu sou sujeito homem, eu vou chegando aqui pra lado, agora Você some, sabe por que, mano? Você some? Só porque você tá com barbicha de bode, tá sendo sujeito homem? Direito de resposta em mim Geral tá legal, menino, bom, sarnio, papo é isso, ó, 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 ó Mano, mano, eita, beatzinho, tá gostando flow além, ó, ó, pra tu se ligar legal, ó, ó Papo de barba é feio, meu mano, me deu desgosto, tá pedindo meus penselhos pra poder colar no rosto Aí é foda, meu mano, o bagulho é sério, se tentar contrapecar, aqui vai ser sem critério Eu não sou querido, mas mano, vou explicar, foda-se, vai ser ruim de aturar O flow é foda quando eu venho incorporado, o bagulho fica sério e tu fica estagnado Sabe por que, meu mano? Tu deve tá maluco, tu não é uma criança, tu é um ano que já tá adulto E não vai me enganar menor, eu gasto na maiola e o papo é o som Sabe por que, o fistale é assim, se tu é não, meu mano, eu taco fogo no jardim Tu tá fugido, tu dá pra entender, é a rima que eu tenho pra poder dar e vender Sabe por que, pra poder encaixar legal, ó, encaixar legal, ó, encaixar legal, ó, encaixar legal, ó, 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 ó A questão é TV, é Xuxa, a minha é do Dragon, vão ver, bagulho que tu nem viu e nem entende Mas o bagulho é sério e a rima é consequente, sabe por que, o papo é de bom moço Nunca chegou do colégio, é tio X-Man depois do almoço Não pegou, esse é quase, bebê vem chegando, ó, bola de esponja, tipo um comicósio Sabe por que, o fistale é rude, eu toco punheta vendo a angélica, tu toca punheta vendo o rude Tu, bonde e companhia, bagulho é sério, meu mano, a rima aqui é fria Sabe por que, meu mano, prossegue no caminho, ó, sabe que o P.K. chegou pra te ganhar sozinho Então, meu mano, sem necessidade, teu talento é do teu tamanho, só pela metade Direito de resposta, aqui o Panilha, 45 segundos Falando do meu tamanho, eu vou chegando, vou mostrar qual é a verdade Mas deixa de dar um pouco, tamanho, minha identidade Então, eu vou chegando, tranquilo, eu vou fazendo agora o fã E assim que são, cê tá ligado, meu irmão, seu áudio foi nulo Subiu do saco, tem algo no pulo, cê tá mais peludo, confere Eu chego com o vilão, eu vou fazendo aqui agora a improvisação menor Aqui, você vai com o programa de sai, sou tipo um nego, drama, bota o fogo na tua área Você não aguenta, eu vou chegando, sou eleita E isso eu faço, aí você, você se acheta por que, olha só se acha que é bom Eu vou chegando agora, eu vou fazer a improvisação Então, se liga, eu vou falar, venho agora do Rio, do São Gonçalo E vou lembrar, eu chego aqui tranquilo, logo pra cantinho Olha só o menor, tem a casa de grilo Então, eu vou acabar com você, porque cê nunca vai chegar nos meus pés, bebê Botão de onda, barulho para a última batalha da primeira, fode MCPK, MC Quinta Milha Barulho para quem gostou do R1 do MC Quinta Milha Barulho para o MCPK Rapaziada, é o seguinte Tá animado aí que é a última da primeira fase, ô caralho? Tô cansadinho já, tô bem, tá ligado, a garganta já tá Fala, barulho que baixou da R1 do Pristaja do MC Quinta Milha MCPK Melhorou Não pro alto MC Quinta Milha Só mão pro alto MC Quinta Milha Só mão pro alto, só mão pro alto, só mão pro alto Não pro alto MCPK MCPK para a próxima fase